Sexta-feira, 24 de setembro, e vamos com as informações do Giro de Notícias. O Pix Noturno agora terá um valor máximo. De acordo com informações do Banco Central, esse valor será limitado a R$ 1.000,00 no período das 20h às 6h da manhã e começará a valer a partir do dia 4 de outubro. Tem mais outras medidas que deverão ser implementadas até 16 de novembro. As instituições serão obrigadas a realizar registros diários das ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraude na prestação de serviços de pagamento, discriminando, inclusive, as medidas corretivas adotadas. Olha só essa iniciativa! O empresário Jean Guediniz criou uma plataforma de reforço para alunos prejudicados com a suspensão das aulas, devido à pandemia da Covid-19. Com o nome Minha Escolinha Online, é um site que atende de forma totalmente gratuita crianças de 2 a 8 anos de idade. Além de contar com mais de 800 aulas gravadas. E o melhor, esses conteúdos podem ser acessados até mesmo por estudantes de outros países. De forma lúdica, as atividades estimulam o raciocínio e as habilidades socioemocionais dos pequenos. Mudando de assunto, em relação à terceira dose de reforço da vacina da Pfizer, a Agência Europeia de Medicamentos informou que vai anunciar no começo de outubro se recomendará uma terceira dose contra a Covid. Dados de pesquisas e testes estão sendo avaliados pelo Comitê Científico do órgão, que poderá decidir se inclui a previsão da dose extra nas especificações do imunizante. Em entrevista, o chefe de estratégia de vacinas da agência disse que há evidências apontando para a necessidade de uma dose extra em indivíduos que responderam mal à imunização contra a Covid, como pessoas com sistema imunológico comprometido. No começo de setembro, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que não considerava urgente a administração de uma terceira dose da vacina na população em geral. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um balanço sobre sua gestão à frente da corte e afirmou que o Supremo tem se apresentado como um exemplo de democracia para o país. O ministro afirmou que o Supremo contribui para a estabilidade institucional do Brasil e que a democracia é inegociável. No discurso, Fux disse também que sua missão tem se mostrado tão gratificante quanto desafiadora e afirmou que a caminhada do Supremo continuará com independência. E tem processo vindo aí. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação no Tribunal do Estado de Nova York contra sua sobrinha e o jornal The New York Times, pela divulgação de suas informações fiscais que foram publicadas em matérias do jornal. O processo de Trump, que busca indenização de um valor a ser determinado no julgamento, mas que se acredita não ser inferior a 100 milhões de dólares. O processo, apresentado em Nova York, acusa a sobrinha e os jornalistas de estarem envolvidos numa conspiração insidiosa para obter documentos confidenciais. O Giro de Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você acompanha no portal hoje.com. Um ótimo fim de semana!